Eu tô drunk in love Abue, abue que eu tô drunk in love Abue, eu tô drunk in love Isso é uma dádiva, dádiva Ah, eu tô drunk in love Abue, abue que eu tô drunk in love Abue, eu tô drunk in love Isso é uma dádiva, dádiva Ah, ela é do Porto mas reanalisa Estava no bar com mais uma amiga Perdi a vergonha e dei-lhe o meu chás Depois disso puxei-a para a pista Cara de santa mas ela não engana Dá para ver que ela é bandida Acordei na tela com ela do lado A dizer que no fim era comprometida Eu não sabia até ela dizer Mas honestamente não quero saber Perguntei porquê que ficou comigo Disse que não deu para me evitar crer Que era meu fã, já fazia tempo Disse amanhã, para nós não importa Finalizou a conversa com a promessa De um futuro e um beijo na boca Eu tô drunk in love Abue, abue que eu tô drunk in love Abue, eu tô drunk in love Isso é uma dádiva, dádiva Down, deep down Eu sinto aquilo que não me posso E por mais que eu saia para tentar me abstrair do feeling Que até hoje em dia me consome o love É por isso que eu fico drunk all night Drunk all night, drunk all night Não quero sair do mundo que hoje eu tenho Não me dá jeito Mas ela é Ela é o meu mapa Acordo ao lado dela no meu quarto Mesmo que eu me esqueça do contrato Ou me sinta deslocado Ela vinha no meu papi Que eu até te dou valor confirmado Juro não te mindo, diga por verdade Eu não mudo as atitudes, tenho o plano de curar Por isso não me vejo com qualquer lado Eu tô drunk in love Abue, abue que eu tô drunk in love Abue, eu tô drunk in love Isso é uma dádiva, dádiva Eu tô drunk in love Abue, abue que eu tô drunk in love Abue, eu tô drunk in love Isso é uma dádiva, dádiva Eu tô drunk in love Eu tô drunk in love